Música Jogar o Tchê go o Tchê monta com essa cabeça Tchê Graus Fруcita a cabeça. Fechadinha. Fixada. De novo. Fiquei. Feste. Fichadinha. Fiquei. Abraja. Exercitizou a mão! Derrota direito! Isso! Sobe a mão! Fechado! 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 Vai balançar o prato! Vai balançar o prato! Isso! 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 Não entra na briga, Parol! Não entra na briga, Parol! Não entra na briga! Vai baleu o prato! Vai balançar o prato! Não entra na briga, Parol! Vai balançar o prato! Isso! Vai balançar o prato! Assim, vai balançar o prato! E aí Então, vai balançar o prato! Pra colocar o prato! O que é isso? o botão de protome dele eu disse que ele ia botar uma linha roda roda isso de novo, de novo aí, bateu, saiu bateu, saiu isso, eu tô saindo vou de novo, vou de novo você é mais rápido sai, isso sai, sai, sai bateu, saiu, bateu, saiu não, bateu, saiu de novo isso, sai, sai não, não, não bate, sai, bate, sai mais perto isso, bate, sai isso, sai, sai bate, sai de novo, de novo isso 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 ansen tem novo secura segura 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 eman Joga, voltou! Vem já, vem já dada lá! Vem já dada lá! Vem já, entrada aí fora de противador como ele! Vem era, vem já, vem já, av кап É o Chico, é o Chico Batei o outro vez Ui, vai na frente Bate sai, bate sai Bate sai, bate sai Ao jab, ao jab A mão na frente Vamos bater Calma, calma Calma, calma Calma, calma Responde, responde 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 Segura, segura Calma, calma Calma, calma Calma, calma Isso Vamos dar Vamos dar Oito Três Vamos dar Usa Vamos sua Calma, calma Calma O que é isso? O que é isso? O que é isso?